Porque eu sou fruto de um milagre, e eu sei que vocês também, são fruto de um milagre, né? Por isso estamos aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas o Senhor preparou esse momento pra chegar a gente aqui. Uma noite fria, um pouco gostosinha, né, pra estar em casa. Mas Deus, Ele separou esse momento, essa noite. E aí eu fico feliz, porque eu faço parte desse lugar, desse início. Amém, Deus! Eu gostaria de pedir pra Ele se levantar e vamos meditar no salmo 100. Aleluia! Tudo que foi cantado aqui, parece que a gente fez uma economia do Espírito, porque nos louvores que o Levita Eduardo escolheu, Deus deu a ele a unção, e aí foi assim, de uma forma maravilhosa. E tudo isso foi o que nós viemos fazer aqui hoje, né? Glória a Deus! E o parceiro da compra é tudo. É o salmo 100. Eu... Tem um tempinho já que o Senhor me deu esse salmo, e eu deixei ele guardadinho assim na minha mente, porque quando ele tiver uma oportunidade, eu vou falar sobre ele, assim, um pouquinho. Então eu sei que todo mundo conhece, é... Aí depois me veio outro, quando o pastor me deu a palavra, me veio outro. Obrigada.